Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan e Tela, espectadores da TV Jovem Pan e os canal cinco, sete e meia. E nesta terça-feira, as bolsas da Europa se recuperam do tombo de ontem por três razões principais. Primeira, fé na palavra do Banco Popular da China, que diz que vai estimular a economia que tá arrebentada pelo Covid, como a gente pode ver aqui na Blumber, estabilizar o mercado financeiro por lá. Dois, ajuste a forte recuperação de ontem nas bolsas americanas na parte da tarde, quando as bolsas na Europa já estavam fechadas. E três, balanços animadores de algumas empresas locais, principalmente bancos lá na Europa, como o UBS e o Santander. Vem pras bolsas. Bom, lá nos Estados Unidos, tanto Dow Jones, como o S&P e a Nasdaq, estão caindo 0,3%. Bom, depois daquela forte recuperação na parte da tarde ontem nas bolsas americanas, elas estão abrindo com uma certa cautela à espera de balanços corporativos de duas grandes, gigantescas empresas de tecnologia, Microsoft e Alphabet, que é a dona da Google. Mas vale dizer que o Morgan Stanley, aquele bancão de investimento, também não colabora pras bolsas americanas hoje, depois de reforçar sua visão pessimista e dizer que o S&P a qualquer momento vai bater 20% de queda da máxima em entrar em mercado de urso. Bom, pelo menos do lado positivo, aquela ferramenta da CME Grupo, a Chicago Mercantile Exchange, que faz previsões sobre as mudanças de juros dos Estados Unidos, diz que a probabilidade implícita de uma alta de 75 BIPs na reunião de junho diminuiu bastante. Isso está fora de cogitação na reunião de maio. A probabilidade de uma alta de meio BIP para 75, né? Hoje está 25, está em 97%, ou seja, vai subir meio por cento na reunião que vem, né? Que é semana que vem, dia 4 de maio. Bom, a China segue pressionada com a tensão do Covid-19, a preocupação de que eles possam fechar, fazer lockdown em uma outra cidade, é real. Tanto é que o petróleo está caindo com medo da demanda mais baixa na China, está caindo um pouquinho, 0,15, o Brent está 102 dólares e 20 centavos, o minério de ferro caiu mais 2,5% depois de cair 11 e ontem caiu mais 2,5% lá na China. Bom, o índice do dólar, o DXY, mostra essa versão a risco e está subindo 0,5% agora, como a gente pode ver aqui nessa imagem da Bloomberg. Quem está na contramão, o Bitcoin, que está 40 mil e 400 dólares subindo um pouquinho. Quem também está subindo sem parar, gente, é o óleo de palma, mesmo depois da Indonésia ter dito que não vai parar as exportações, que são só produtos derivados e in natura vai continuar. Está todo mundo preocupado que vai faltar óleo de palma no mundo afora, tá? E é importante para o plantio de vários países. Bom, e por aqui voltou o nosso Boletim Focus, que ficou fora várias semanas e traz as expectativas, entre outras coisas, da inflação do mercado financeiro e o Banco Central olha as expectativas do mercado financeiro para decidir sobre os rumos da taxa de juros do Brasil. Então, é muito importante ele ter voltado essa semana, porque semana que vem temos decisão de juros. E amanhã eu vou estar em Manaus, num evento à tarde, no Shopping Manauara. Vai ser demais, é algo novo, moderno, educacional, instrutivo, que agrega muito valor. Quem tiver em Manaus, vai me visitar lá no Shopping Manauara amanhã, na parte da tarde. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.